Nós, tuas verdadeiras, vamos seguir Por onde for, meu discípulo, eu sou Ao meu antigo, assim, me amarecer, eu vou ver, posso profetizar E das tuas águas venerir, pra ser uma oferta agradável a ti E a vida te consagrer, é a mão de talento, só pra te servir Sete da manhã, às vezes dez da manhã, e minha esposa lá E aí, e aí dela só passa uma coisa que eu dizia que o errado era ela A gente, quando a gente tá numa vida errada, o indivíduo, ele coloca aquelas vendas que tem, né? Que eles convidam lá, assim, a gente não consegue enxergar os lábios, não consegue enxergar pra frente É o caminho errado Temos que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui O povo não pode enxergar! 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 Formando dois mil e seis anos! Aplausos Blog Tenório Cavalcante A voz coroense A voz coroência Obrigado.